João, estamos conversando aqui no CyberSecure de questões de segurança da informação e um assunto muito comentado é como é que o país está se preparando para a Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor esse ano. E eu te perguntaria especificamente como é que isso está acontecendo dentro do governo e de que maneira a maior empresa do TI do país, a Serpro, colabora com esse processo. Existe uma preocupação muito grande no Serpro com essa nova lei que veio em 2018, que está para acontecer agora em agosto. Então, desde o lançamento da lei, o Serpro teve a preocupação de montar grupos de trabalho e identificar dentro de tudo que está dentro da lei os setores que o Serpro tem que movimentar para poder construir as ações para que a gente possa estar em compliance com a lei. Então, há um trabalho já desde dezembro que vem acontecendo direcionado com líderes e com grupos de trabalho específicos para tratar cada tema. segurança, privacidade, tudo tratado em grupos bem específicos e especializados. O que isso exige de preparação e de implementação para que as regras sejam efetivamente cumpridas? Esse tema é bem amplo, porque ele vai por vários setores. Ele trata da segurança, ele trata da privacidade, então exige que a gente se prepare para determinadas situações. Por exemplo, há uma preocupação em que a gente, com consentimento, um exemplo, o governo coleta as informações por questão de obrigação, muitas vezes fiscal, que precisa daquele dado ali, mas o tratamento daquele dado, antigamente, o tratamento daquele dado, era dado de forma como ele gostaria de tratá-lo. Agora não. Agora a gente vai ter que ter o consentimento. Então, o cidadão tem que, em determinado momento, para determinada situação, ele tem que consentir que se faça aquele tipo de uso da informação dele. Para outros usos, não, que é obrigatório, ele tem que tratar, acabou. Mas para determinados usos, ele tem que dar o consentimento. Não era uma coisa que não era tratada, o CERN está construindo uma plataforma de consentimento. Vai existir uma plataforma de consentimento onde a pessoa vai lá e vai dizer assim, olha, eu autorizo ou não autorizo, eu quero que retire meu nome daquele local, se for possível retirar, claro, dentro da lei, a gente vai retirar. Então, é um trabalho bem amplo. Só estou dando um exemplo da privacidade, mas tem muitas outras coisas. O tratamento do incidente tem que mudar a forma que a gente trata o incidente hoje. O tratamento do incidente era uma coisa muito mais interna. Agora não. Agora eu vou ter que interfaciar com os nossos clientes sobre o tratamento do incidente de segurança por exemplo. Uma última coisa que eu vou te perguntar. E como é que esta coisa está em cronograma? Ou seja, tendo em vista que agosto, embora haja uma discussão de dilação de prazo ou não, como é que vocês percebem dentro do cronograma que essas coisas estão caminhando? Olha, o projeto está dentro do prazo, está caminhando dentro do prazo. Nós temos entregas e entregáveis em várias etapas disso aí. A expectativa é que lá para junho, julho, a gente esteja realmente 100%. Antes disso, a gente pretende fazer isso. Mas, por exemplo, um dos exemplos, um dos focos que a gente fez lá foi assim, a identificação de dados sensíveis. É preciso que você construa um documento que diga assim, o que é um dado sensível? Exemplifique lá o que é um dado sensível e dê as características de um dado sensível. Isso fez parte de uma etapa do nosso cronograma, isso já está concluído. Já existe dentro do CERPRO um documento dizendo como eu identifico um dado sensível. As entregas já feitas. Então, assim, as entregas já são sendo feitas aos poucos. É como se faz um projeto normal. Então, eu especificamente... Mas é uma perspectiva de que os prazos serão... Claro, sempre, sempre. Dentro da segurança, por exemplo, que a gente é responsável, eu posso falar mais detalhadamente porque é o meu mundo. Dentro da segurança nós temos dois grandes entregáveis. Um agora no dia 31 de dezembro, onde a gente entrega uma primeira versão dos assuntos da segurança dentro da LGPD. E o outro no segundo semestre, desculpa, no primeiro semestre de 2020, também onde a gente entrega uma segunda parte, onde a gente engloba tudo que é relacionado à segurança.